É uma marcha diferente Os sonhos sempre em viagem Marcamos o calendário Hoje na voz do horário É dia de homenagem E a tua marcha é a minha E a nossa será a tua Vou partilhar o que posso O teu horário é meu, é nosso É a festa da luz da rua O teu horário é nosso Pois o meu é vosso Porque é meu é teu É meu é teu, é nosso Não vós pelo apanho Vai-lhe com manifestão Não vós pelo apanho A festa é tradição O teu horário é nosso Mas o meu é vosso Porque é meu é teu É meu é teu, é nosso Não vós pelo apanho Vai-lhe com manifestão Não vós pelo apanho A festa é tradição Sei o mes te o horário é meu, é meu